Faz uma semana Ela me abraçava, me beijava e me falava assim Oh, meu bem, oh, que vida boa Que felicidade, que prazer eu tive em minha vida Ao me ver ao lado de um amor que tanto sonhei Quando ela ia contemplando as belezas do mar Ela se falava, oh, meu bem Por você me apaixonei Ao cair da tarde encostei a canoa na praia do mar Disse adeus a ela e com um longo beijo ela me abraçou Segui meu caminho triste recordando os carinhos dela Acordei de madrugada, solucei chorando Porque eu sonhei com ela Ao cair da tarde encostei a canoa na praia do mar Disse adeus a ela e com um longo beijo ela me abraçou Segui meu caminho triste recordando os carinhos dela Acordei de madrugada, solucei chorando Acordei de madrugada, solucei chorando Porque eu sonhei com ela